Olha o tamanho da carangageira Meu celular tá ruim Tá paradinho, tem duas presas, né? Presa e perde a boca Meu celular tá ruim, olha lá, tá ruim pra gravar Tá ruim pra gravar? A boca boa Ah, sei não Olha o tamanho da carangageira Bonita ela É Olha É, diz que esse pelinho que tem nela Que ela solta, né? Olha o tamanho da carangageira Meu celular tá ruim Tá paradinho, já viu? É, tem duas presas, né? É Esse pelinho pega a boca Meu celular tá ruim, olha lá Tá paradinho pra gravar? Tá, tem duas presas ali, né? Ai, bichona bonita A rata que eu acho que pega essa bicha a mão não Parece que tá faltando uma pata ali, não, tá? Ah não, ela encolheu a pata Tá encolhido pra lá, tá vendo? E ela pega rato, viu? Pega Esse pelinho pega rato Que bonita Aí, tava entrando pra água, né? Bonitona, né? Olha Engraçado que ela é toda preta, só Só a bundinha dela A bundinha dela Que é marrom Que é marrom É bonita É bonito demais, né? Uhum Tem uma que se picar a pessoa, a pessoa fica... Ela fica... Paralisada? É Acho que essa aí fica... É... A toxina dela paralisa os ratos, né? É Mas tem uma que... Que até nós humanos... É Não aguenta, né? Não aguenta porque... Nem sai do lugar quando ela fica Olha o tamanho! O tamanho do a mão! Olha Quebra aí Tem que ter posição de bosta, não dá pra ficar não, né? Tá, não Você tá com medo dessa Parado aí Você já tá arrumando Vai Correu Andou Correu Caralho, duro Tá pensando assim o que esse cara Tá montando Pô, tá... Tá me filmando Tá nem salto Tá famosa, não Tem que ficar famosa, não Olha Calma, mãe Eu acho que ele fala que esse peso dele solta mais que nem solta aqui, não Não Tem nada a ver com o pelo, né? Não Não Começava com ele Esses espinhozinhos dela aí Não Nem tá mexendo Não cutucar ela, não É, botou essa luva, né? É É Assim também tu gosta de pegar, não Ah, não pega, não A gente já bate a mão e pega Tem que parar de pegar, não Tchau